Olá, está começando mais um programa da Frente Democrática e Popular PT-PSB. E hoje vamos mostrar um pouco dos avanços que o PT trouxe para o Brasil. Um presidente pode ficar conhecido por grandes obras. Modernização e ampliação de aeroportos e portos. Construção e ampliação de hidroelétricas. Projetos e ampliação de refinarias e polos petroquímicos. Reativação da indústria naval. Construção de plataformas gigantes. Construção e melhoria de estradas. Ampliação de redes de transmissão. Obras de construção de metrôs. Mas também pode ficar conhecido por seu trabalho social. O maior programa de transferência de renda do mundo. 11 milhões de famílias beneficiadas. Expansão recorde da agricultura familiar. Energia para 3 milhões de famílias pobres. 204 mil bolsas universitárias para estudantes de baixa renda. Recorde mundial de distribuição gratuita de livros didáticos. Emergência médica para 83 milhões de pessoas. E ainda pode ficar conhecido pelo desempenho de seu governo na área econômica. Recorde nas exportações. Inflação mais baixa dos últimos 10 anos. Comida mais barata. Risco país mais baixo da história. Criação de 6 milhões de novos empregos. Fim da dívida com FMI. Autossuficiência em petróleo. Pode ficar conhecido pelas metas que superou. Fim dos apagões. Um dos maiores salários mínimos dos últimos 40 anos. A menor desigualdade social dos últimos 29 anos. Aumento de 36% no volume de recursos destinados às famílias carentes. Criação de 10 universidades federais. A sessão social de 7 milhões de brasileiros que passaram da pobreza para a classe média. Lula fez o Brasil avançar em todas as direções e em todas as áreas. Mas ele é especialmente conhecido por ser o presidente do povo. E é isso o que nosso partido mais preza em nossos candidatos. E é por isso que Osmar Lopes é a melhor opção para a Limeira nos próximos 4 anos. Porque Osmar vem do povo e vai ser o prefeito do povo. E é por tudo isso que o PT é o melhor partido para administrar a nossa cidade. É preciso aqui em Limeira um governo que ande junto com o governo federal. Que cresça junto com o Brasil. E não que seja a última cidade em desenvolvimento da nossa região. O povo não pode acreditar nas inverdades que estão sendo contadas pelo prefeito. É preciso abrir os olhos e ficarmos atentos em tudo que está acontecendo. Não somente em Limeira, mas em toda a região. Só assim, podemos ver que, infelizmente, somos a cidade que menos desenvolveu na região nos últimos 4 anos. O PT já mostrou para toda a sociedade brasileira que é bom de governo. E que é possível fazer transformações e melhorar a vida do povo. Veja o governo Lula, que tem feito esse país desenvolver, gerar emprego para as pessoas. Aqui na nossa cidade, inclusive, vejam os investimentos do governo Lula. Basta andar pela cidade e ver várias obras que estão acontecendo. Infelizmente, estão acontecendo só agora, na época das eleições. E com a relação que temos com o governo Lula, vamos atrair muito mais investimento na nossa cidade. Com projetos criativos e inovadores que possam melhorar a qualidade de vida do nosso povo. E é isso que nós vamos fazer a partir do ano que vem, com o seu apoio. Amo esta terra, amo este chão Terra de quem planta os sonhos de um coração Viver numa cidade em paz, segurança Viver, mudar a nossa nação O Brasil mudou, minha cidade vai mudar Esta é a vontade da gente Para amar, crescer, sonhar, lutar e realizar Eu quero plantar a semente Eu quero crescer, eu quero PT Pra minha cidade crescer Eu quero crescer Eu quero crescer, eu quero PT Pra minha cidade crescer